Pela cidade, analisando a situação das chuvas, como é que está a cidade e também aqui falar sobre esse piscinão. Olha, está sob controle, choveu muito na semana passada e nesta semana. Claro, o solo já não absorve mais água e chove muito. Nós já andamos na área central de Cicilma, andamos na região da 4ª linha, também na Grande Próspera. Já fizemos ali um tour pelo Rio Sangão. A parte mais preocupada é no Rio Sangão, na linha francesa tem mais de 1 metro de calha d'água. Que vai suportar a chuva que deram, que eu venho até a meia-noite de hoje. E nós estamos agora aqui, vem cá Lucas, filma aqui. Nós estamos aqui no piscinão, aqui na cabeceira do Rio Maina. Então a água está saindo só esta água aqui, que estamos controlando aqui. E o restante aqui, a água está ficando armazenada. Ou seja, tem muita água ainda aqui, cuidado de conter muita água aqui, numa área de quase 10 hectares aqui de lâmina d'água. Graças a Deus, sob controle na cidade de Cicilma. Prefeito, a intenção também é reproduzir um desse lá na 4ª linha, né? Como é que está isso lá? Sim, lá na 4ª linha, além de ter feito várias drenagens e desastreamento, também vamos construir um piscinão desse. Há exemplos do que estamos fazendo ali no bairro Maria Céu, também próximo ao anel do contorno viário.